Boa tarde, fazer aqui mais um vídeo pra vocês, beleza né? Eu quero falar hoje pra vocês deste produto que tá atrás de mim aqui ó, porque tem muito produto na internet que a gente vê né? E às vezes a gente não faz o teste com a gente, a gente vai compartilhando sem saber a origem do produto, se é verdade ou se não é, mas hoje eu quero falar pra vocês, eu testei comigo tá? E foi ótimo. Quando eu cheguei no salão da manicure, ela tava eu acho que é pra desencarvar a unha. Tava queimando a vela e pingando na unha do pé do cliente dela. E pingando a vela ali e cortando o alicatinho ali. Mas depois disso eu descobri um produto que é ótimo pra desencarvar a unha. E barato. Aqui ó. Apenas metade de um limão. Eu fiz comigo. Eu trabalho, eu uso muito botina. E tinha dia que eu não aguentava a botina no pé. Apertava demais. Apertava demais na botina e começava a latejar, ficava latejando. Aí eu fui tomar um caldo de cana, uma banaca de uma senhora. Aí ela perguntou se eu queria com limão ou sem limão. Eu falei com limão. Aí ela me levou o copo e falou que o limão é bom. Tem muita serventia. E minha esposa tinha problema de unha encravada. E ele usou o limão duas vezes e sarou. E ela não sabia que eu tava ali com o pé dentro da botina. E ele tava latejando de dor. Como tem muitos por aí que tem esse problema. Então eu vou ensinar vocês como você ficar livre desse problema de unha encravada. Aí eu peguei metade do limão desse aqui. Olha o que que eu fiz. Não é pra tomar não, tá gente? Eu fiz isso, ó. Fui no dedão do pé e fui fazendo isso aqui, ó. No dedo do pé. Aí eu fui no outro, mesma coisa. Esprimei. Amusei tudo, o dedo. Vou falar a verdade pra vocês. Passados dois, três dias eu esqueci daquele problema. E hoje já tá fazendo aproximadamente, acho que uns cinco, seis meses que aconteceu isso. Não sinto mais. Sarou. A unha encravada, foi embora. Então, fica aí uma dica até pras manicure aí. Né? Que faz unha. Suas clientes que tem problemas, seus clientes de unha encravada. É só isso aqui, ó. Corta o limãozinho no meio. Uma banda do limão. Pega a unha no seu pé ou na mão, aonde seja. E faz isso, ó. Tá? Lambuza bem. Eu tenho certeza pra você, eu garanto pra você que o máximo duas vezes. Faz hoje, daqui uns cinco, seis dias você faz de novo. Aí você vai... Vai falar pra mim aí, o resultado. Se foi bom ou se não foi. Tá? Isso aí é porque eu tenho experiência própria. Experiência própria. Então, eu quero compartilhar os vídeos que eu uso e vejo o resultado. Porque tem muitos vídeos que a pessoa só vê falar e já tá postando no YouTube. Então, eu gosto de fazer o teste comigo, primeiro. Aí eu... Aí eu compartilho. Aí eu posto o vídeo. Ok, gente? Isso aí é uma dica de saúde. Limão para desencravar unha. Que é um problema chato, né? Terrível. Problema de unha encravada. Daqui uns dias eu vou fazer outro vídeo pra vocês falando de outro problema que eu testei comigo também. Fiz o teste e foi ótimo. Então, eu vou compartilhar com vocês. Ok, gente? Vai já se inscrevendo aí. Quem não é inscrito ainda no canal pode compartilhar esse vídeo. Se você querer fazer o teste primeiro pra depois compartilhar você fica à vontade. Mas se eu fosse você já ia logo compartilhando com seus amigos que tem esse problema de unha encravada. adeus unha encravada. Uma banda de limão você resolve seu problema. Ok? Tchau. Muito obrigado. Fica com Deus.